Fala galera, beleza? Aqui é o Alemão Jota pra mais um react. Hoje galera, terça-feira de carnaval e hoje o que eu quero saber? De bloquinho? Não, eu quero saber de São Paulo Futebol Clube galera. Eu tô saindo do trampo agora galera, agora é 7h20. Eu queria saber também quem ganhou o carnaval de São Paulo. Eu tava no trampo, não vi a curação, nem sei quem ganhou galera. O que eu procurava na internet não apareceu, não sei porquê. E eu tô perguntando de boca em boca aqui, perguntei pra pessoas aqui no metrô, ninguém sabe também. Paciência. Resolvi descer em Santana galera, o jogo começou agora, 7h30. Tô aqui em Santana e vou passar algum bar por aqui que tá passando jogo, mano. Eu não quero perder esse jogo. Também agora é horário de pico, a maior coisa, sair do trampo, parar algum bar pra assistir o que é São Paulo. Agora qual bar eu vou assistir, eu não sei. Isso eu tenho a mínima ideia, mas vou achar algum lugar aqui pra assistir o jogo do Tricolor. Tem que ter rapaziada, tinha um bar que tá passando jogo. Vamo que vamo. Tinha um bar aqui em Santana, pedi umas brechas aqui. E é isso, começou agora o jogo. 3 minutos. Vamo São Paulo. Pega com bravuração. Isso é complicado, galera. Já chegou São Bento já. Primeiro chute dos caras aí. Temos chegando, cara. É, já imaginei que ia ser um jogo fácil, ainda mais jogando fora de casa. Cantei com os caras. Não ia falar nada não, velho, mas o jogo tá feio, mano. É o jogo do São Paulo, mano. É o jogo do São Paulo pra caralho, na mão do goleiro, mano. É o jogo tá falta, mas o jogo tá feio, mano. O jogo tá bem feio. Caralho, cara. É uma batida no soco, é uma batida. É uma batida no soco, mano. O gol, vamo. Vamo, caralho. Vamo. 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 Calma. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho mais calma, mano. Um pouquinho mais calma. O gol do São Paulo mais impedido, galera. Tá um pouquinho na frente. Um pouquinho mais calma. O gol do meu tempo, 0x0. O jogo é muito falta. O jogo é muito saudoso. Um pouquinho, mano. Vamo, vamo, vamo. 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 Vamo, caralho. Vamo. Vamo. São Paulo. Bora. Vamo. Vamo, tricoloso. Bora. Bora. Finalmente, mano. Finalmente, mano. Tá maluco. Tá maluco. Finalmente, pô. Vamo. Galopa. 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 Galopa no São Bento. Vamo, São Paulo. Nós, no primeiro tempo, 1x0, mano. É isso, é isso. É isso. Galopa no São Bento. Vamos com essa ativaria, Galopa. Bora. Vamo, São Paulo. Vamo. 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 Vai bater no gol. Vamo. 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 Caralho. Vamo. 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 Que é tricolor, caralho. Vamo. Vamo, São Paulo. Vamo. 2x0. Fim tranquilo. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Bora. Vamo, São Paulo. Tô ali de cabeça que me esquece. Tô ali de cabeça que me esquece, pai. Tô ali de cabeça que me esquece. Vamo. Vamo. Ae, vamo, caralho. Vamo. Ae, pedido. 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 Eu vou ouvir também. Deixa eu ver. Vamo ver. Ah, tava não, hein. Tava não, hein. Tava impedido não, hein. Tava impedido não, hein. A lógica não volta o Valeu, tá compensado. É, tem que tentar o outro, né. Não tá ali de cabeça que me deram, né. Se não tava, é uma compensação, né. Compensação. Tá compensação. Tá compensação. É, cara, eu falo que Mocidade Alegre deu o Carnaval. Parabéns, Mocidade Alegre. Queria que a Dragões independente ganhasse, mas parabéns, Mocidade. Parabéns, Mocidade. Deu gol, deu gol, deu gol. Deu gol, deu gol. Botou o pau, 3x0, mano. Pra mim, não, realmente não tava impedido. 3x0, massacro, filho. Esquece, papai. Vamo, tricolor. Vamo, tricolor. Umas quartas de final, mano. Que venha. Que venha o Matamata. Essa vitória aí, hein, mano. Vamo de cabeça ali, ó. Foi num... Uma boa parada ali, ó. Uma boa parada, viu? Tá. De cabeça ali finalizou ali, ó. De cabeça ali finalizou, filho. Esquece. 3x0. Caleri, mano. Caleri, ó. Se encanta, Caleri. Se encanta, Caleri. Pelo amor de Deus. Se encanta essa porra. Se encanta essa porra, Caleri. Pelo amor de Deus. Vamo. A pinta final de jogo. 3x0, tricolor. Vamo beber, galera. Vamo comemorar. Comemorar mais uma vitória do São Paulo. Estamos no Matamata agora. Estamos nas quartas de final. Agora é buscar uma classificação melhor aí. Pra gente ficar no Matamata. Pegar um poitinho da SEMI. A gente desistir em casa. Mas é isso, galera. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto, filho. Vamo São Paulo. Tamo nas quartas, porra. Aqui é tricolor, caralho. Vamo. Vamo São Paulo. Caralho. Vamo tricolor.